Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de desaparecimentos Eu tô muito perto da câmera No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Rebecca Coriam Eu tenho a impressão de que alguém me pediu esse caso Mas eu não sei quem e não tava na minha lista de casos pedidos Então se você pediu, muito obrigada Mas eu tenho muito a impressão de que alguém pediu, sabe? Esse é um desaparecimento relativamente famoso Então eu entendo se alguém tiver me pedido Mas como sempre antes de começar Eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de desaparecimento Eu faço isso por motivos educacionais Pra que esses casos fiquem mais conhecidos E esses assuntos sejam mais discutidos Esse aqui é quase como um assunto de utilidade pública Um anúncio de utilidade pública Tenham cuidado em cruzeiros Muito cuidado em cruzeiros Eu vou avisar os gatilhos de hoje Cruzeiros, mar, água, ondas Assim como traição, suicídio e tráfico humano Ok? Rebecca Coriam nasceu em 1987 em Chester, na Inglaterra Ela tinha uma irmã e dois irmãos adotivos A sua infância foi muito boa E no ensino médio ela decidiu que queria ingressar numa carreira militar Ela, se eu não me engano, participou de um projeto do Exército do Reino Unido Em que eles treinam estudantes de ensino médio Não são alistados realmente porque não tem 18 anos ainda, sabe? Mas participam de treinamentos pra saber como é que é, sabe? E já perceber se querem ou não Que eu achei muito interessante A Rebecca fez faculdade na Plymouth University E se formou em Ciência do Esporte Que eu acho que não é Educação Física Eu não sei o que é É Ciência do Esporte E ela também estudou Filosofia e Psicologia na Universidade de Liverpool Enquanto trabalhava no zoológico local Quando terminou a faculdade A Rebecca conseguiu uma bolsa de intercâmbio Em um programa chamado Camp America Na qual ela trabalhou em diferentes acampamentos pra crianças Em Nova York E ela adorou esse trabalho Ela adorava Todos os dias quando ela falava com os pais Ela dizia do quanto gostava de trabalhar com aquelas crianças Organizar as atividades Cuidar delas E levarem trilhas e etc A Rebecca adorava ler Ela adorava crianças E ela adorava esportes Ela também adorava planejar esse tipo de coisa Trilhas e acampamentos Era um emprego perfeito pra ela Em junho de 2010 Ela decidiu participar de uma entrevista de emprego Pra trabalhar nas colônias de férias da Disney Nos Estados Unidos Mas focando em cruzeiros de férias E ela conseguiu um contrato de 4 meses Pra trabalhar no Wonder Disney Wonder é um cruzeiro da Disney Ele tem a capacidade de acomodar 2.400 passageiros Mais uma equipe de 950 funcionários Em 2010 Esse navio oferecia viagens que partiam de Los Angeles Nos Estados Unidos E poderiam passar pelas Bahamas Pelo Caribe Pelo México E pelo Havaí Os funcionários Trabalhavam 6 dias por semana Com folgas marcadas com antecedência Após 4 meses de trabalho Eles tem 2 meses de férias E então retornam pra mais 4 meses de trabalho E esse contrato vai meio que sendo renovado A cada 6 meses Assim eles podem Tem os 4 meses de trabalho Tem os 2 meses de férias Se você quer continuar trabalhando no cruzeiro Você renova o seu contrato E segue em frente Sabe? A Rebecca foi enviada pro Disney World Resort Na Flórida Nos Estados Unidos Pra 4 dias de treino Ela estava muito animada Pronta pra essa nova aventura E seus pais Mike e Anne Tinham muito orgulho dela Ela realmente Estava realizando todos os seus sonhos Era incrível Imagina Trabalhar pra Disney Ela era nova ainda Acho que ela tinha tipo 23 anos de idade 21 Ótimo Né? Incrível No fim de 2010 Ela começou a trabalhar no navio Lá Em uma festa só pra funcionários Ela conheceu Uma mulher chamada Tracy Medley De 29 anos de idade A Tracy estava dançando Nessa festa Super feliz E disse que não conseguia Parar de flertar Com a Rebecca A partir desse dia As duas começaram a se ver Sempre que podiam E o relacionamento foi evoluindo De acordo com a Tracy Elas estavam muito felizes Ali Se vendo Dentro do barco Elas Não tinham um rótulo Assim de namoradas Elas não deram nenhum título Pra aquele relacionamento Mas elas estavam Praticamente namorando O problema É que a Tracy Já tinha um namorado O nome dele é Devin Hyde E ele era um bartender No navio Mas quando as duas Se conheceram Quando a Rebecca Começou a trabalhar No navio Ele estava de férias Aqueles dois meses De férias Que eu mencionei Após seus dois primeiros Mesos de trabalho No Wonder A Rebecca Precisou voltar pra casa Por duas semanas Pro funeral do seu avô Quando ela voltou pro navio Em março de 2011 Devin O namorado da Tracy Já tinha voltado De suas férias A Tracy Estava Com ele De novo E a Rebecca Simplesmente foi deixada De lado Quando a Rebecca A questionou No dia 17 de março A Tracy Simplesmente Não sabia O que responder Ela relatou Que a Rebecca Estava muito mal Muito magoada E só dizia Que queria ir embora Que não queria mais trabalhar Que não queria ver A Tracy Que estava assim Ela estava muito magoada mesmo Que ela não sabia De nada disso Não sabia que ela já tinha namorado E aí de repente Voltou e descobriu E foi Foi um choque Ela ficou bem triste Ela inclusive Nessa conversa com a Tracy Que ela estava super magoada Nessa pequena discussão Que elas tiveram Ela insinuou Que queria tentar Pular do navio Mas não teve coragem Na noite do dia 21 de março A Rebecca foi até o bar Conversar com a Tracy E o Devin Depois disso De acordo com a Tracy A Rebecca foi com eles Até o quarto do Devin Onde eles fizeram Um Ménage A trois A Tracy achou aquilo incrível Ela estava adorando Era o sonho dela Duas pessoas Que ela realmente É claro Ela magoou muito a Rebecca Mas Ela gostava muito da Rebecca Por isso que ela ficou com ela Mas aí No meio ali das coisas A Rebecca Parou E começou a observar Os dois E ficou Visivelmente triste Não era aquilo que ela queria Não era aquilo que a Rebecca queria Então ela só levantou Tomou banho Pegou roupas do Devin Emprestadas E disse pros dois Que não Não ia dar certo E que ela ia caminhar um pouco A Tracy ficou preocupada Porque era Porque era tipo Três horas da manhã já E ela ia andar sozinha Pelo navio À noite Sabe Ela ficou preocupada Mas A Rebecca disse Que só queria Pensar E não queria estar ali Com os dois E ela via que os dois Queriam ficar juntos Então tipo Chega Sabe E saiu Usando as roupas do Devin Depois ela devolvia E foi isso A Tracy Acredita que ela pode Ter pensado em suicídio Naquela noite Mas nós não sabemos O que aconteceu Naquela madrugada O Disney Wonder Estava navegando Na direção de Porto Vallarta No México A Rebecca Estava muito triste E alguns colegas de trabalho A ajudaram A ir pro quarto Naquela noite mais tarde E antes de dormir Ou pelo menos Antes de tentar dormir Ela não dormiu Ela mandou uma mensagem Pros pais No Facebook Só pra avisar Que ela estava bem E que o navio Estava indo Pro México Né Dando aquele Oi Tá tudo bem Meu navio Tá indo pro México Deve ser É o tipo de coisa Que pessoas que trabalham Em cruzeiros Mandam pros pais Né Rebecca Coriam Tinha 24 anos de idade Quando desapareceu Na madrugada Do dia 22 de março De 2011 Ela era uma mulher Alegre Dirigente Do tipo Que sempre segue As regras E planeja tudo Com antecedência Ela era extrovertida E também muito forte Fisicamente Muito forte Um dos funcionários Diz que a viu Pular do navio Por volta das 3 horas Da manhã Mas isso Provavelmente é mentira Todo mundo acha Que isso é mentira Por quê? Porque a Rebecca Foi vista pela última vez Às 5h45 da manhã Em um vídeo Das câmeras de segurança Aparentemente Esse vídeo Não foi publicado Se foi publicado Eu não encontrei Mas eu encontrei Isso em foto Sabe O que é o suficiente Porque depois A gente vai falar mais Sobre esse vídeo E realmente Ela está usando roupas masculinas Bem largas Porque ela pegou roupas Emprestadas Do Devon E ela parece estar Muito Muito aborrecida A gente compreende Né Um colega de trabalho Estava falando com ela Perguntou se ela estava Ela estava bem Ela respondeu Sim Estou bem Mas ela respondeu Assim como quem não Não fala comigo Ela só falou Sim Eu estou bem E simplesmente Saiu andando Pessoal Cruzeiros são lugares Muito perigosos Ok No geral Eles são perigosos De várias maneiras Diferentes Desaparecimentos São muito comuns Em cruzeiros E as empresas Não são obrigadas Por lei A publicar Esses desaparecimentos Uma empresa Uma empresa não é obrigada A dizer Para os seus clientes Olha Uma pessoa sumiu No nosso navio Procurem por ele O nome dele Ou dela E tal Não Eles não são obrigados A fazer isso A maioria dos desaparecimentos Não são resolvidos Porque acontecem No meio do mar No meio do oceano Além disso Esses navios São uma enorme fonte De poluição Lixo Esgoto E barulho Que pode sim afetar Os animais marinhos Por onde o barco passa Então Não Sabe Sou contra Sinceramente Mas é Vamos continuar Na manhã do dia 22 de março Às 9 da manhã Rebeca não apareceu Para trabalhar Os colegas procuravam por ela Mas ela não foi encontrada Em lugar nenhum Então eles tiveram que entrar Em contato com a sua família Mike e Anne Seus pais Ficaram Devastados E eles estavam Lá na Inglaterra Quando isso aconteceu Eles tiveram que pegar um avião Ir para Los Angeles E ainda esperaram o navio voltar Deve ter sido horrível Um par de sandálias havaianas Foi encontrado No deck número 5 No quinto andar do navio Perto de uma grande proteção De 1,80m de altura Aparentemente Eles dizem Que essas sandálias Pertenciam a Rebeca Mas Logo foi confirmado Que não Que essas sandálias Não eram da Rebeca Eram de uma outra funcionária Que simplesmente esqueceu Elas lá um dia Essas sandálias Deram um alvoroço Que todo mundo Estava dizendo Que era da Rebeca Aparentemente A empresa A Disney Colocou Essas sandálias Pegou Essas sandálias Que estavam no deck Colocou no quarto Da Rebeca Para dizer Olha Essas são as sandálias Dela Por isso a gente Colocou no quarto Dela E a gente encontrou Lá no deck Número 5 Mas não era dela Sandália não era dela A guarda costeira americana E a marinha mexicana Foram contatados E uma investigação Foi iniciada Mas Acho que não dá Para chamar de investigação Para que a calma Fosse mantida Dentro do navio Nenhum hóspede Foi informado Que houve um desaparecimento Como eu disse Eles não tem obrigação De falar sobre isso Para os hóspedes O cruzeiro Completou a sua rota E os pais da Rebeca Tiveram que esperar Que ele retornasse Para Los Angeles Para poder falar Com a equipe E tudo mais Eles foram levados Pelos fundos do navio Viram o quarto da Rebeca Puderam levar Os pertences dela Para casa E foram informados Que a Rebeca Provavelmente Foi levada Por uma onda Sim Existem ondas Capazes De levar alguém De um navio E carregar a pessoa Por cima de uma barreira De 1,80m Sim Existem ondas Que fazem a parte Da frente do navio Que é onde ficava Essa área Onde as havaianas Foram encontradas Mas as havaianas Não eram dela Existem ondas Capazes de levantar A frente do navio Bem alto E aí fazer ele Baixar De um jeito Que quando ele baixa A pessoa Sai voando Sim Isso pode acontecer Mas Acredita-se que não foi Isso que aconteceu Um detetive Teve que vir Das Bahamas Porque o navio Estava registrado Nas Bahamas Então a polícia Das Bahamas Tinha que ser Acionada E ele só foi chamado Três dias depois Do desaparecimento E aí ele subiu No barco E ele passou Um dia só Investigando O barco Nós temos apenas Um homem Encarregado De um caso De desaparecimento Que ocorreu No meio do oceano Em um navio Com mais de Três mil pessoas E ele só tem Vinte e quatro horas Pra investigar O que que eles esperam Que esse homem faça? Absolutamente nada Exatamente Paul Era o nome desse detetive E ele não pôde falar Com nenhum dos passageiros Ele entrevistou Seis funcionários No total Eram mais de Novecentos funcionários E ele só investigou Seis E foi isso Tá pronta a minha investigação Foi isso Três mil possíveis testemunhas Ok E ele só entrevistou Seis E foi assim que ele chegou A conclusão De que a Rebeca Foi levada por uma onda A conclusão Que o pessoal Da Disney O pessoal da empresa Já tinha Chegado a essa conclusão E foi isso Ele só tava lá Pra confirmar Essa teoria Né E foi isso pessoal Caso Encerrado Como sempre Muito obrigada Por assistir até aqui Não Ela não foi levada Por uma onda Ok Mas é A Disney acredita A empresa realmente acredita Que ela estava caminhando Pelo navio Naquela madrugada E foi levada Por uma onda Que não afetou Mais ninguém Uma onda Que não foi sentida Por mais ninguém No navio Nada Só ela Que foi A onda levou A menina E foi só isso Se uma onda Grande o suficiente Pra levar a Rebeca Ainda mais de uma área Que tem uma cerca De 1,80m Já pra proteger as pessoas No caso dessa onda acontecer Mais pessoas teriam visto A onda Mais pessoas teriam sentido O impacto da onda Mas ninguém mencionou isso E se alguém mencionou isso A gente não sabe Porque o detetive Só falou com 6 funcionários Fica difícil 9 meses após O desaparecimento Da Rebeca Um repórter Decidiu participar Do cruzeiro Da Disney E conversar Com os funcionários Sobre ela A grande maioria Só tinha coisas positivas Pra falar sobre ela E a grande maioria Suspeitava Da Disney Alguns diziam Que tinham certeza Que a empresa Estava escondendo alguma coisa Que foi tudo Encenado De maneira muito Perfeita E que os seus superiores Sabem O que aconteceu Com a Rebeca Ou provavelmente Sabem o que aconteceu Com a Rebeca Os funcionários Também disseram Que a Rebeca Não foi vista Naquela área Onde as sandálias Foram encontradas Ela foi vista Pelas câmeras de segurança No primeiro andar Do navio Lá embaixo Indo na direção Da enfermaria Aquelas imagens Da câmera de segurança Não são do quinto andar São do primeiro andar Se ela tivesse caminhado Até o elevador Ou as escadas Ela deveria ter passado Pelas câmeras Uma segunda vez Mas isso não aconteceu É claro Nós só podemos confiar Na palavra Desses funcionários A gente não viu As câmeras A gente não viu Essas imagens Elas nunca foram Publicadas por completo Eu confio nele Sabe Tudo indica Que ela desapareceu Na enfermaria Do navio No primeiro andar Lá embaixo Onde uma onda Não a atingiria Porque não tem água Lá embaixo Então A principal teoria É claro É o tráfico humano Cruzeiros são O lugar Perfeito Para tráfico humano Estupros E sequestros 3 mil pessoas Andando por aí Adultos comendo E bebendo demais Crianças passando o dia inteiro De roupa de banho É perigoso Muito perigoso 80% dos casos De desaparecimento Estupro Ou sequestro Que acontecem Dentro de navios Envolvem funcionários Pessoas que tem Uma rotina perfeita Lá dentro Eles podem ser Tanto os criminosos Quanto as vítimas Quase sempre As empresas Fazem acordos Com as vítimas Ou tentam Despistar as famílias Como foi feito Com os pais Da Rebeca Olha essa filmagem Ela tava triste Uma onda veio Caso encerrado Agora Alguns detalhes Estranhos Que pra família Indicam que foi Tráfico humano Ou Sequestro Que ela pode ter sido Levada Tipo Pra viver Com alguém Sequestrada Assim Literalmente Pra morar com alguém O resto da vida Presa em algum lugar Primeiro O cartão de crédito Da Rebeca Foi usado Depois do seu Desaparecimento Eu não vi Por quanto tempo Nem quantas vezes Eu acho que essa informação Não foi publicada Pela empresa Porque precisariam Da autorização Da Rebeca Se eu não me engano Mas a família Na sua Investigação particular Descobriu Que foi usado Depois que ela desapareceu A família da Rebeca Tinha a senha Do Facebook dela Sempre tiveram Porque eles eram Assim abertos Uns pros outros Eles tinham a senha Das contas Redes sociais E tal Então eles ficavam Observando o Facebook dela De vez em quando Pra se lembrar dela Ver se alguém também Se alguém tinha se comunicado Com ela recentemente Se ela parece Estar sendo ameaçada Perseguida Também né Foi muito útil pra isso E aparentemente A senha do Facebook dela Foi alterada Depois do desaparecimento Alguém que tinha A senha do Facebook dela Foi até um computador E alterou essa senha E não foi ninguém da família Interessante Mas o que vocês acham Pessoal Porque isso foi tudo Que eu encontrei E pela vista A família não Envolveu a polícia Norte-americana Porque o caso Ficou com a polícia Nas Bahamas E eles também Não envolveram a polícia Na Inglaterra Eu acho que eles Podiam ter algum tipo De reclamação a fazer Com a embaixada Talvez Logo logo Vai fazer 10 anos Que a Rebeca desapareceu E os seus pais Ainda não fazem ideia Do que aconteceu com ela Não foi uma onda Se fosse uma onda Tão grande assim Mais pessoas teriam sentido Mais pessoas teriam dito Meu Deus O que foi isso? Foi uma tsunami? Foi um terremoto? Porque pra levar a mulher Lá de cima? Enfim Eu não sei Mas é isso pessoal Como sempre Muito obrigada Por assistir até aqui Muito obrigada Se você deixou o seu like Se você deixou o seu comentário E se você se inscreveu No meu canal Muito obrigada Akemi Izumi Alessandra Ushino Hama E Viviane Torres Por serem membros Do meu canal E se você que está assistindo Gostaria de ser membro É só clicar no botãozinho Aqui embaixo Onde tem um vídeo Explicando como tudo funciona Como sempre Muito obrigada por assistir E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau